A partir de agora, doações acima de R$ 200,00 feitas por filiados a partidos políticos deverão ter recibos. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral busca aumentar o controle e seguir o princípio da transparência. O TSE seguiu por unanimidade o entendimento da Procuradoria-Geral Eleitoral e decidiu que a partir de agora, doações eleitorais acima de R$ 200,00 deverão ter recibos. Para a PGE, a emissão de comprovante possibilita o controle efetivo pela justiça eleitoral das contas prestadas pelos partidos políticos. A Procuradoria-Geral Eleitoral argumenta que o dever de partidos políticos prestarem contas é uma obrigação constitucional e a decisão vai evitar o abuso de poder e o mau uso do dinheiro público. A Procuradoria-Geral Eleitoral esclarece que a contribuição individual é diferente da contribuição regular de filiados para fins de manutenção do partido e, de acordo com o entendimento do TSE, para as próximas eleições não vale a regra de que todo eleitor podia doar R$ 1.000,00 sem a necessidade de emissão de recibo.